Música Nesse dia 7 de dezembro, o Pinhalzinho completa 62 anos de emancipação político-administrativa e vem promovendo uma programação especial em celebração a essa data. Nós temos uma programação do aniversário do município, é uma semana especial, que ela teve seu início ontem, no dia de ontem, então terça-feira, no pavilhão da Ifacipe. Ontem nós tivemos lá o tear cultural, tivemos praça de alimentação e tivemos também a apresentação das crianças do canto da FEMEC, que foi uma noite bem produtiva, bem legal. Então, dando continuidade, hoje à noite teremos no pavilhão da Ifacipe também o tear cultural, teremos praça de alimentação e teremos hoje a apresentação da mostra musical instrumental. E, claro, amanhã, então, o dia especial e importante do município, estamos completando 62 anos de uma história lindíssima de Pinhalzinho e temos que comemorar. Então, estamos convidando toda a população pinhalense e, por que não região, pra comparecer no pavilhão da Ifacipe, vamos explicar que esse ano será no pavilhão da Ifacipe, devido à instabilidade do tempo, não temos como programar algo em tempo aberto. Então, foi decidido já fazer em local fechado. Então, por isso, o pavilhão da Ifacipe, a partir das 20 horas, teremos os atos comemorativos aos 62 anos do município de Pinhalzinho, teremos o tradicional corte do bolo, que todo mundo já conhece, o bolo este doado pela Cooperativa Regional Itaipu. Então, esperamos todos, teremos também a apresentação da Orquestra Viola de Ouro de Chaxim e após o Meneguete Banda para fazer uma festa, para trazer um pouquinho de alegria, de entretenimento. Então, estamos convidando todos, teremos também o tear cultural e também praça de alimentação com comida e bebida amanhã. Então, esperamos todos para comemorar com nós. Além disso, em dezembro, o município também tem uma programação especial em celebração ao Natal. Teremos a semana do Natal, então, dia 20, 21, 22 e 23 de dezembro, das 19h às 22h, o Papai Noel na praça, na casinha dele lá, na área coberta, que está bastante iluminada, está bonita. Esperamos que os pais levem as crianças até lá, o Papai Noel vai estar lá recolhendo as cartinhas, distribuindo um doce, tirando fotos. Então, essa é a nossa programação de final de ano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho